Jora das Campeões Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço um só segundo Em casa, no trabalho, meu mundo Gira em torno só de você Eu estou apaixonado Como te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdido Que vontade de ver você Nossa foto sobre a viver, nossa foto Nossa foto sobre a mesa e eu não resisti Vou sair de ver, nossa foto sobre a mesa Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdido Eu vou voltar a viver Obrigado.